Oi, pessoal! Vim aqui mostrar pra vocês os tamanhos que nós temos de cadernos arrolados. Nós temos o tamanho A5, que é 14,8 por 21 centímetros, e nós temos o tamanho colegial, que é 19 por 24 centímetros. O nosso caderno A5, ele vem com 96 folhas, pautadas com bordas coloridas, com 4 divisórias. O nosso caderno colegial, nós temos com 100 folhas, sendo 40 folhas coloridas em tons pastéis, amarelo, azul, rosa e verde. E ele vem também com 60 folhas pautadas. Nós temos também a opção do caderno argolado com 120 folhas. O de 120 folhas vem com folhas pautadas. Lembrando que o caderno argolado, ele vem com essa argola articulada, que você pode abrir e reposicionar as folhas. E também, se você quiser refil, nós vendemos o refil pautado em ambos os tamanhos. E aí E aí Tchau, tchau.